Encontro muito feliz nesta noite, né, por mais uma dádiva que Deus tem dado ao nosso pastor, querido pastor José Geraldo. Quero agradecer de coração a este casal que tem tanto me ajudado, aleluia, e quero dizer, irmão José Geraldo, para o Senhor, como Deus falou no Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso, e ele também falou para Josafá, e nesta peleja não tereis que pelejar, parai, e estai em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco, e é Davi, aleluia, que falou assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te direi da terra do Egito, abre bem a tua boca, que eu te enxerguei, aleluia. Eu quero louvar o Senhor, né, com o hino, e se as irmãs e os irmãos souberem, podem me ajudar, aleluia, aleluia. Porque o Senhor já se faz presente, aqui desde o começo, aleluia. Então abra a sua boca, glorifique e exalte o nome do Senhor, aleluia. Entre o necessível, teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Eu dou o reino da glória para ti, Deus. Eu dou o reino da glória para ti, Deus eu dou o reino da glória para ti, Deus eu dou o reino da glória para ti, Deus eu dou o reino da glória para ti, Deus eu dou o reino da glória para ti, Deus eu dou o reino da glória para ti, Deus eu dou o reino da glória para ti. O que faremos se lutarmos, vamos dizer Eles têm armas e soldados, vamos perecer Mas o Zafá, a pragoa o Jesus Ninguém come, ninguém bebe até Deus nos responder E de joelhos no meio da congregação O rei Zafá, o mesmo há de ser Ao Senhor, o Deus dos nossos pais Porventura não és do Deus dos céus Por Tu és dominador sobre todos os reinos da terra E nas Tuas mãos a força e o poder Em nós, Senhor, em toda uma força Perante esta grande imundidão que vem contra nós E não sabemos o que faremos Para ir os nossos olhos estampostos em Ti E na busca e todo o povo começou a adorar Uma glória da congregação não apareceu Deus tomou já a seão e começou a usar E em toda uma coisa e o que fazer E o que faremos se lutarmos? E disse já, Ciel Daí eu fiz o todo o judar E com os moradores de Jerusalém E Tu, ó Ressosafá Assim diz o Senhor Não tem mais Nem vos assustei por causa Desta grande multidão Porque a beleza não é moça Se não tiveres Nesta beleza não tereis que melezar Para aí E esteve E veja a salvação E para o meu Deus Determinou Quando a chama Dos cantores E põe a frente Para o Pai Quando a latar Todas as armas Eu vou assim de frente O vosso trabalho Hoje é adorar Então adore Enquanto louvado A Deus fez encostada Contra os inimigos Enquanto louvado Deus lhe paga um pouco Do perigo Enquanto louvado A Deus fez o exército Se autodestruir E que coisa linda Quando todo poderão Começa a agir Era o povo louvado E o povo E o meu guerreão Só estava vencendo O povo triunfando E os inimigos Todos confundidos Começam a perecer Não tem guerreiros Você vai vencer! Comece a louvar! Guarda em todas as armas! Você vai vencer! Não tem maconheiros! Não tem pedeceros! Não tem conflita! Porque Deus vai te dar vitória, homem! Você vai vencer! Você vai vencer! Você vai vencer! Você vai vencer! Deus está ganhando! Você vai vencer! Comece a louvar! Guarda em todas as armas! Você vai vencer! Não tem uma risa! Não tem amaldita! Não tem que resista! Não tem que resista! Se eu vá na guerra! Não tem que inventar! Você vai vencer! Você vai vencer! Você vai vencer! Vai vencer! Você vai vencer! Tem um ataque! Obrigado.